O que mais nos respeitou, que mais nos apoiou e que mais nos equipou? Uma salva de palmas. Mais forte! Agradecer o nosso prefeito Ricardo Nunes pelo apoio incondicional que tem dado para a guarda, por mais desses 500 guardas que em breve estarão nas ruas de São Paulo, fazendo policiamento e colaborando com a segurança pública e mais que isso, ajudando o saudadão paulistano a viver bem na cidade de São Paulo. Muito obrigado, seu prefeito. Agradecer a nossa secretária Elza Paulina. As palavras do inspetor, comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, Agapito Marques. E ouviremos agora a senhora Elza Paulina, secretária. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senhora secretária! Muito bom, muito bom. Uma das características que vai definir aquilo que nós seremos enquanto profissionais é a vibração, a alegria e a crença daquilo que nós fazemos. Acreditar naquilo que eu faço e nas minhas escolhas é fundamental para que o meu dia a dia na rua seja efetivo. Minhas amigas, uma alegria poder estar aqui na Praça do Patriarca, ao lado do José Bonifácio. Nós estamos no lugar icônico, na frente da Prefeitura de São Paulo, na frente do prefeito de São Paulo, na frente da nossa secretária, mulher guerreira, trabalhadora, na frente dos vereadores. Mas meus irmãos, nós estamos na frente da população paulistana, que espera da gente trabalho, que espera dedicação. ... trabalha dia e noite, o tempo todo, para melhorar a vida das pessoas que moram na cidade de São Paulo. Prefeito Ricardo Nunes! Bom dia, senhoras e senhores! Bom dia, senhor prefeito! Muito bom estar aqui com vocês. Me sinto verdadeiramente feliz de termos os desafios sendo superados. de estarmos conseguindo alcançar os nossos objetivos. ...valorização da nossa Guarda Civil Metropolitana. E dentro desse contexto, desse avanço, eu vou aqui fazer um pequeno resumo para vocês. Aonde nós não tínhamos uma boa interlocução há algum tempo atrás, não por falta de vontade de um ou de outro, mas por alguns ruídos. E hoje a gente tem uma união, porque o objetivo dos Fim de Quartas, e o qual eu reconheço, e o objetivo da Prefeitura de São Paulo, é valorizar, é reconhecer o trabalho valoroso dos nossos Guardas Civis Metropolitanos. Queria cumprimentar. É um dia muito importante, não só na vida de cada um dos senhores e das senhoras. Hoje é um dia muito importante para a vida de 12 milhões de habitantes que vivem nessa cidade. A cidade de São Paulo clama por mais segurança. Dendo esse clamor da população. Não existe valorização, não existe uma ação efetiva quando se fica só no discurso. E nós partimos efetivamente para fazer essa valorização na prática. Eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras, alguns dados para vocês entenderem o que nós estamos falando do ponto de vista de todas as ações junto à Guarda Civil Metropolitana. Do quanto estamos depositando a confiança em cada um dos senhores, em cada uma das senhoras. Nós tínhamos em 2016, na cidade de São Paulo, um número de 147 veículos. Empenho, reconhecimento, valorização salarial. Não se pode falar em uma boa Guarda Civil Metropolitana ganhando migalhas. O Guarda Civil Metropolitano tem que ser bem remunerado e é assim que se faz um bom reconhecimento. Eu sou nascido nessa cidade. Eu morei na periferia de São Paulo. Eu conheço a dor e o sofrimento de cada um que vive e que trabalha nessa cidade. de milhões de pessoas que vieram para cá, do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Do que a população precisa e o que ela quer. A nossa cidade, ela é movida por aquilo e eu quero que vocês gravem isso muito bem na mente de vocês. Por duas palavras que está escrita na bandeira do Brasil. A bandeira dos senhores, das senhoras, na nossa bandeira. Ordem e progresso. Não se tem progresso se não tiver ordem. Não existem ordens sem progresso. Vocês fazem parte dessa ação importante da cidade de São Paulo. Nós precisamos manter a ordem. E só mantendo a ordem teremos o progresso. E com o progresso, nós daremos oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Os nossos investimentos, porque muitas empresas vieram para cá, geram seus impostos. Muitas ações estão sendo desenvolvidas. Isso gera arrecadação para a prefeitura. Mesmo que nós reduzimos os impostos de várias atividades. E esse círculo virtuoso de trazer investimento, de aumentar arrecadação, mesmo diminuindo impostos, isso vai revertendo para a população em várias ações na areal, equipar, associar com demais ações necessárias para melhorar a segurança. Vocês vão trabalhar numa região muito bonita e que existe aqui um esforço enorme de um programa chamado Todos pelo Centro, que une a prefeitura, a sociedade civil, o governo do estado, as instituições. E nós juntos, é todos nós juntos, prefeito, secretários, comandante, cada um de vocês. Vocês, observem, aqui, nesse palco, nós temos dois comandantes, dois ex-comandantes da polícia militar. Coronel Salles, que hoje é vereador, foi subprefeito da Sé. Coronel Camilo, foi vereador, hoje é o subprefeito da Sé. Os dois foram comandantes da polícia militar do estado de São Paulo. Temos aqui um atual e uma ex-comandante da Guarda Civil Metropolitana. Secretária Elza, foi comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. E hoje, o Agapito, nosso comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. Portanto, vocês terão todo o apoio de pessoas experientes, de pessoas que vão se dedicar muito para colaborar com vocês no desenvolvimento das suas atividades. Nós temos esse compromisso de estarmos juntos, trabalhando por São Paulo. E eu aqui, como prefeito, e vocês já devem ter visto pela lei orgânica do município, um juramento a vocês. de todos os dias da minha vida enquanto prefeito. Se vocês derem o resultado para a cidade, de trabalhar todos os dias para reconhecer esse trabalho. Portanto, como prefeito de São Paulo, eu lhes peço, e sei que vou ser atendido, vamos dar o sangue pela segurança. Bandidagem não vai ter espaço aqui. Sucesso a todos. Sejam bem-vindos. Aplausos